Estou bem, amiga, tudo certo Estou por aqui, gente Daqui, hoje eu saio 11h30, vou direto treinar Olá, bom dia Hoje está um diazão aqui, tá Hello Good morning Vai dar um Bem-vinda Ah, coisa boa Daquele jeito, né, Lari Aqui está quente, aí, está quente? Aqui está muito calor E aí, eu vou botar um óleo Só depois que eu vou botar na academia para lá Pois é Eu estava apagadinha E aí, do Brasil E tu, amiga, como é que você estava acompanhando muito? Dois dias para isso, gente Bora Está bem, amiga? Está trabalhando? Como é que está o tempo aí no Rio? É em Paraty Obrigada pelos likes, amor Beleza, amigo Beleza, amigo Tenho um ótimo dia de trabalho Pentei se tu está trabalhando, amiga Thank you for the likes Ah, Ulisses Buenos dias Como está aí? Tudo bem? Graças Trabalhando, amiga Estou trabalhando, amiga Ah, eu estou por aí a fazer alguma coisa Ah, só é assim Ah, chá de bebê? Toque Quem nunca faltiriu Quem está, Tiri? Long time How are you, my friend? Thank you I got a switch in my head I go from living to dead You got me seeing all red Now I'm becoming a threat I fucking heard what you said I'll make you have some regrets And no one never forget So now you have a few deaths Ah, ok, está aqui Meu Deus, começou a ser dois Obrigada Estou bem, tu? Estou bem, tu? Estou bem, tu? Beleza, amiga Exato, o problema é que ele tá apoiando o dedo na outra pata Então, se eu tô fazendo isso, a prova ele deve dar uma meta naquela pata ali é grande Vou dar tchau, pessoal Vou dar tchau, pessoal Eu tava pensando nisso, que agora ele não vai mais poder estar colocando a patinha e tal É, subindo, aliás, a patinha aqui, né? Subindo, sendo aquele impacto que ele faz, não vai mais dar Não vai ficar mais ainda, né? Podinho, né? É, eu desculpa, eu tenho que ir nesse ambiente ali, que ele faz parte da manipulação Tchau. Tchau, aqui seu olho aqui embaixo. Tchau. E vou delmar. Bom dia, amigo, tá bem? Tchau. E aí, amigo, fica bem. E aí, amigo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. E aí, Mico. Obrigada pelas rosas. Vocês estão por aí, amigos? Eu vou... Eu vou... Pra academia. Daqui a pouco. Aham, amigo, vou entrar na câmera daqui a pouco. Santa Catarina, isso. Nossa, daí sim, Welder. Sai da onde? Hoje eu queria ir em Fortaleza, Ceará. Que legal, eu moro em Santa Catarina. Ai, eu queria muito pra praia hoje. Um grande abraço. Um grande abraço, né? Um grande abraço. Uma nova rock. Nossa, meu sonho, beat party. Dizem que é top, né? Nunca foi, né? Nunca foi. Legendas por TIAGO ANDERSON